Mãe mesmo é o Senhor, que tem o poxê-pibuê-u, Mãe mesmo é o Senhor, que tem o poxê-pibuê-u, Mãe mesmo é o Senhor, que tem o poxê-pibuê-u, Mãe mesmo é o Senhor, que tem o poxê-pibuê-u, Mãe mesmo é o Senhor, que tem o poxê-pibuê-u, Mãe mesmo é o poxê-pibuê-u. O sedução por seré Se o alé, se o alé Deja e sué Tampi, tampi, virgem o galé Quase bem-mé-mé-mé O salí-mé O salí-mé O salí-mé O salí-mé O salí-mé O salí-mé Não é meado eu, nem por tchau não sairei Não é mesmo eu gostei, que Deus fosse pinto eu Para me dizer, para me dizer Quando eu vivo em seu lugar, Deus Que Deus fosse, que Deus fosse 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 Não é meado eu, nem por tchau não sairei Não é mesmo eu gostei, que Deus fosse Que Deus fosse pinto eu Aleluia, glória a Deus Que Deus fosse, que Deus fosse Que Deus fosse, que Deus fosse Que Deus fosse, que Deus fosse Que Deus fosse, que Deus fosse, que Deus fosse Que Deus fosse, que Deus fossem 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 Que Deus fossem